Cara, eu gostei de uma montagem que fizeram, que foi tipo essa daqui, eu não sei porque eu gosto de coisas que é foda, eu deveria ficar triste com essas coisas, mas eu não fico, eu fico muito feliz, eu me divirto. Primeiro vem essa, e depois vem um cara da Kaiser, não parece aquele cara da Kaiser? Isso tem nome? Tem? Fica o baixinho da Kaiser, caralho, aqui ó, baixinho da Kaiser, será que ele tá vivo ou tá morto? Tranquilo pra caralho, desce uma Kaiser pra nós aí. Cara, eu só queria saber porquê dessa foto, o porquê dessa foto dele parecendo um anão, caralho, a cara dele é grande pra cacete, velho. Tá, vamo lá. Let's back to the gameplay, né, vamo parar de passar bosta? Tá, vamo lá. こちら. Obrigado.